Subindo a montanha aqui em Carnaúba dos Dantas Tomara que essa estrada não piore mais Tá bem esquisito essa estrada aqui Domingão 2 de Fevereiro de 2020 Na serra aqui no Carnaúba dos Dantas Rio Grande do Norte Essa estrada aqui não me pergunte Que eu ainda não sei o levantar a posteriori Então eu vou pegar aqui no Carnaúba dos Dantas Vamos lá. Carnaúba dos Dantas. Acurrais Novos. Segundo a minha configuração inicial. Se mudou, só vou ficar sabendo depois. Olha, aí mudou do nada da água para o vinho. E aí? Show de bola, né? Show de bola. Muito legal. É que esse pedaço ali não quiseram reformar. Está no Carnaúba dos Dantas, será? É, o padre aí, o santo aí não colaborou. Olha, então as águas aí, as nascentes, olha aí. Água legal aqui na serra, hein? Aqui é um, para você que curte aí o turismo ecológico. Aqui é o ponto, hein? Cereja do bolo. Show de bola aqui, ó. E aparentemente também é religioso, hein? Morro do Galo, hein? E o castelo do Bivá? Ai, ai. E aí? Pico I. Esse cara está ali no meio da pista, meu, praticamente. Ali é uma mancha ali, vermelha ali, que foi, hein? Aqui está dizendo que eu estou na rodovia estadual Paraibana PB151 Então eu saí lá do Rio Grande do Norte Estou na Paraíba Nem fiquei sabendo, nem me avisaram Que coisa, hein? E com as novos? Quais novos? Ficou para outra ocasião Olha o visual aí, hein? Olha o visual aí para você, atendendo pedidos aí, ó De graça Olha o visual aí, ó Olha o visual aí, ó E aí E aí E aí E aí Vamos lá. A água aqui à direita, hein? Aqui, hein? A água aqui à direita, hein? Manoel. Olha o visual, hein? Olha só o visual. Quilômetro 5 da PB151. Pela primeira vez eu vi aí a inscrição, a plaquinha BB151. Caio em 5. Então ali é onde está a divisa dos estados, provavelmente. Paraíba, mais uma vez. E aí? E aí? 2 de fevereiro de 2020. Região magnífica. Um visual... Ímpar. Incomparável. Uma cidade grande à vista. Uma cidade grande à vista. Uma cidade grande nas proximidades. 2 de fevereiro de 2020. Cidade grande nas imediações. Aqui no sertão paraibano, hein? Chegando na cidade grande pela PB151. Olha a cidade aí, hein? Prédios. Prédios, galpões. Espaço cultural aqui, ó. Estádio. Devidamente... Cercado. Camariz. Vamos ver do que se trata. Só falou que é urbano aqui. Era só o que faltava, né? Ser rural. Em 600 metros, vire à direita, na rua João Cordeiro Sobrinho. A religião explora. Tudo quanto é de tão burrinho, já bota uma capela lá. Vire à direita, na rua João Cordeiro Sobrinho. E depois vire à esquerda, na rua Elias Enoque de Macedo. Vire à esquerda, na rua Elias Enoque de Macedo. E depois curva suave à esquerda, para permanecer na rua Elias Enoque de Macedo. Curva suave à esquerda, para permanecer na rua Elias Enoque de Macedo. Em 500 metros, continue em frente, na rua Ferreira de Macedo. Nii? Nii? Mãe! Continue em frente na rua Ferreira de Macedo e depois vire à esquerda na rua Francisco Xavier de Macedo. Vire à esquerda na rua Francisco Xavier de Macedo e depois vire à direita na rua 24 de novembro. Vire à direita na rua 24 de novembro. Vire à direita na rua. Continue por 41 quilômetros. Vire à direita na rua Francisco Xavier de Macedo e depois vire à direita na rua Francisco Xavier de Macedo. Vire à direita na rua Francisco Xavier de Macedo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só o visual, hein? Vamos lá. Rapaz, a quantidade de cruz aqui é impressionante. Bom, a primeira cidade aqui no estado da Paraíba passou. Estávamos pela rodovia estadual PB151. Aí agora mudamos de rodovia. Estamos aqui na rodovia estadual PB137. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Interessante isso aqui, ó. Vamos lá. Paraíba. Paraíba. Aí tem muita pedra. Pedra, pedras, 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 pedras enormes sobre a superfície. Aquela pedra, 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 pedra. A rodovia não tem estado de ação nenhuma, tem placas aí, a de solo a presente, a maior que é a cidade, curva, não sei o que e tal, aí fica, tá em falta. Aqui é um povoado, é, casa tem bastante ao longo da rodovia, né, mas aqui tem mais, vai ter uma escola, não sei o que, tem até comércio, fazenda, aqui já tem terra, ó aí, ó, lavoura aqui, ó. Ó, a terra já tá melhorando, já tá aparecendo terra aqui, hein. Tem bastante roças aqui, ó, a gente tem bastante roças, bastante casas, hoje é domingão, o pessoal tá descansando aí merecidamente, embora aqui no meio das pedras, olha quanta pedra aí. Essa areia, terreno arenoso, deve ser bastante forte aqui, solo forte, né. Então, vê o que é que diz aí a sinalização, ok. Paraúna. Não viu, pra me ler, mas, clicou aí nas imagens, né. Ó, você viu aí? Tá vendo aí? Aqui já... Bastante lá, terra preparada aí para prantio, né. E cadê aí? Com raios novos, hein? Ai, ai. GPS, hein. Até que mandou pro lugar mais longe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. BB-137, partindo do Rio Grande do Norte, passando pela primeira cidade, pela rodovia 151, BB-151. Daí mudou de rodovia, agora é BB-137, com destino a Solânia, Paraíba. Domingão, 2 de fevereiro de 2020. Nós vamos passar entre aquelas duas ruas lá na frente, olha lá. 9 horas e 41 minutos. Não está... o sol ainda não apareceu, está entre as luvas, mas deve aparecer. Na tarde aí provavelmente não está aquele calorzão. Paraíba, né? Então vamos lá. Então vamos nós É pra lá na feita Cerrada Não se liga não Faz pra alguma coisa assim Vamos lá Rodovia Estadual PB 137 Estado da Paraíba Sertão Paraibano Passando aqui Por um trevo Agora aqui tem sinalização Vamos ver o que diz aí BR 104 14 km Primeira cidade Aqui a partir deste trevo Barra A 14 km BR 104 2 de fevereiro De 2020 9 horas 44 minutos BR 104 Em direção ao município de Barra BR 104 KM 32 KM 32 BR 104 BR 104 KM 32 R R R Vamos lá. BR-104, KM-32, Domingão. Sossego, limite de município de Cuité. Agora estamos em Sossego, Paraíba. Município de Sossego. Saímos de Cuité. Cuité. Agora é Sossego. Pará.